Edivaldo Miranda conta pra gente qual o seu destaque inicial nesta segundona É o primeiro Tempo Esportes do mês de junho Já estamos no meio do ano hein Ed, que loucura velho, um abraço Como o tempo passa rápido né Rafa Um abraço pra você e também pra quem tá ligado com a gente aqui em O Tempo Esportes O destaque inicial não poderia ser diferente né Rafa Sorteada então as oitavas de final da Copa Libertadores O Atlético vai encarar o São Lourenço, time do Papa O Papa, reza menos aí pro time do São Lourenço Pra ficar mais tranquilo, pra não ter erro E a gente observa o chaveamento, inclusive a gente tem uma arte, não é isso Rafa? Sim, sim Pra quem tá só no radinho, pode ir lá pro YouTube de O Tempo Esportes Que dá pra ver essa arte também do chaveamento das oitavas de final da Libertadores E o chaveamento também da sequência né Até a final que vai ser jogo único lá em Buenos Aires O Atlético então Rafa, vai se passar pelo São Lourenço Nas quartas de final, pode pegar o Fluminense ou o vencedor, o segundo colocado né Lá do grupo do Grêmio O grupo do Grêmio tem o Strongers hoje com 10 pontos O Vachipato com 8, o Grêmio com 6 E esse time aqui rapaz, qual que é esse time? É o Estudiantes Estudiantes de La Plata E aí, um desses times pode encarar o Atlético nas quartas de final E quem pode aparecer no caminho do Atlético também lá na semifinal É o River Plate Porque afinal de contas a gente sabe que é um dos times tarimbados aí deste grupo E do outro lado, o Lely já destacou bem Que aí o Atlético vai pegar só mesmo se chegar à final Tá lá o Palmeiras, tá o São Paulo, tá o Flamengo Então um chaveamento bem diferente que o Atlético vai ter pela frente Afinal de contas o Palmeiras né Foram dois encontros que a torcida não gostou muito né É verdade Antes da gente destrinchar esse chaveamento que tá na tela da live no Youtube de O Tempo Youtube.com.br o tempo e no Youtube de O Tempo Esportes Youtube.com.br o tempo esportes Dá boa tarde aqui pro Breno Galante Pra ele palpitar também e falar um pouquinho sobre esse sorteio Breno, a gente já se encontrou duas vezes no fim de semana Muito trabalho E hoje já vimos aí esse chaveamento A gente começa falando pela Libertadores Já já a gente fala de Atlético e Bahia Mas e aí? Chegou a ver alguma coisa do San Lorenzo durante essa Libertadores? O que você achou desse confronto do Galo nas oitavas meu caro? Um abraço Um abraço aí Rafa Boa tarde a você Edivaldo Ao Seabra Lely A turma de casa aí Ô Rafa Sinceramente Eu acho que ficou até bom pro Atlético Porque o time do San Lorenzo Ele teve dificuldades nesse grupo Que tinha o Palmeiras E vamos colocar que foi na última rodada Com o empate com o Palmeiras em casa Lá no Allianz Que ele conseguiu essa classificação Porque o Independiente Del Valle Ficou ali no encalço dele Por conta de um ponto que classificou Eu cheguei a ver o jogo contra o Palmeiras Esse que o Lely falou E eu vi o time do San Lorenzo tendo dificuldade A gente vendo os resultados que ele teve É um time que Duas vitórias Dois empates E duas derrotas 44% de aproveitamento Tinham times bem piores Eu tava falando sempre do Colo-Colo Pela dica do Bruno Garcês Que seria uma boa E ele me disse Colo-Colo ou San Lorenzo Então deu o outro Deu o San Lorenzo Eu acho que é uma boa pro Atlético Claro que não tem time fácil A Libertadores vai ser diferente Quando chegar no dia 14 De agosto Nós vamos ter um cenário totalmente diferente O San Lorenzo pode estar evoluído até lá As coisas podem ter mudadas Mas eu acho que ficou de bom tamanho pro Atlético E claro O Atlético faz as oitavas O jogo de definir em casa Nas quartas também vai fazer em casa Isso é importante E aí numa semifinal Pode ser que pegue o River Plate E aí a definição seria na Argentina Até lá tem muita coisa pra acontecer Mas eu acho que o caminho é bem esse Sabe Eu vendo aqui esse chaveamento Eu acho que Da Atlético Em cima do Olha eu já Olha eu já prevê no futuro Tá o Atlético passando do San Lorenzo Depois pega o Fluminense Depois o River E depois uma final contra Palmeiras e Flamengo Já tá na minha cabeça esse chaveamento Rafa É isso Já tá definido o caminho até a final O homem tá Tá empolgado Lembrando aqui O que o Grupo C Que o Ed falou aí O Fluminense pega O segundo do Grupo C O Grupo C tá assim O Ed falou Os clubes Tá totalmente indefinido Não dá pra Ter a menor noção Porque o Grêmio Por exemplo Nesse momento O Grêmio tem dois jogos a menos O único time que já fechou A participação na primeira fase Foi o Strongest Que tá com dez pontos O Grêmio tem dois jogos O Grêmio pode ser O líder, o segundo O playoff da Sul-Americana Ou o Lanterna Porque se o Grêmio perde os dois jogos O estudiante já passou ele também Então, ou seja Esse Grupo C aí O Atlético pode pegar Ou qualquer um deles aí Até agora Não dá pra saber O Atlético não Desculpa O Fluminense E o Atlético pode depois pegar Ou o Fluminense Ou esse time É, acaba né Lério Que por conta dos desastres naturais Lá no Rio Grande do Sul A gente teve esses jogos atrasados Fica meio Teorias Kleber Machadianas Pode pegar esse Como pode pegar aquele outro Não pode ganhar Pode perder Ou empatar E não sei o que Mas fato é que o Galo Já sabe o seu caminho Caso avance de fase Não estão cravando nada aqui Sabe seu caminho Até uma final Eu tinha falado Né Lelão Que tava achando Que o Galo ia pegar O Colo-Colo Acaba que ele não pega O Colo-Colo Logo de primeira Mas tá ali Do mesmo lado da chave E outra coisa Lério Não sei se você concorda Mas esse Tagérias E River Plate aí Pode dar uma ziquezira Pro River Porque o River hoje É o melhor time da Argentina Mas o Tagérias também Não é cachorro morto não Viu Lelão Ah não é não Não é não E o curioso é que O técnico é o Romagnoli A ideia é aquele mesmo Né O do Tagérias Será que O do San Lorenzo Do San Lorenzo O que foi pro Bahia E não foi É ele mesmo Só pode ser O Leandro Romagnoli Que isso Você vai se lembrar Que foi jogador E tal É e era considerado Um craque E tudo mais É bom Pelo menos parece Que é ele mesmo Mas de qualquer maneira É o seguinte É um time Que eu pude observar Rafa E esse time Ele Esteve muito próximo Da vitória Lá em São Paulo No primeiro tempo E no segundo tempo Ele suportou Uma pressão Muito grande Do Palmeiras Sabe Não são esses Os cinco considerados Grandes O Vélez ali Talvez correndo por fora Mas nem tanto Estudiantes Estudiantes Eles não consideram Um time grande não Apesar de ser tetra Da Libertadores Tetra campeão Da Libertadores Então Recentemente O São Lourenço Conseguiu Enfim Conquistar A sua Libertadores Contra o Nacional Do Paraguai E Recentemente Não queria Não queria lembrar Mas vou ter que lembrar Na Copa Sul-Americana O Ursa Lourenço Eliminou o Galo E fez com que O ex-presidente Sérgio Sete Câmara Soltasse aquela pérola Nós estamos preocupados Com a segunda divisão Da Libertadores Não Então Todo cuidado é pouco É um time argentino Embora O histórico Do Atlético Contra equipes Argentinas Seja muito Favorável Nos últimos 10 11 anos O Atlético Sempre que pegou Um argentino Conseguiu passar O retrospecto Contra o próprio São Lourenço É favorável Ao Galo Três vitórias do Galo Um empate Um triunfo argentino É o primeiro jogo Lá em 69 Um amistoso 2x1 pro Galo Um amistoso Até no Mineirão Aí depois Eles se enfrentaram Na Mercosul De 2000 4x3 pro Galo No Noivo Gasômetro Depois 3x2 Pro Atlético Pela mesma Mercosul Aí 2018 Foi a Sul-Americana Viu Lélio 1x0 San Lorenzo Lá no Noivo Gasômetro E 0x0 No Independência 2018 A última vez Que se enfrentaram Atlético E San Lorenzo E o Leandro Romagnoli É aquele mesmo É Foi efetivado Pesquisei o nome dele Nas primeiras fotos Do Google Uma foto da torcida Do Bahia Recepcionando ele Em Salvador Fica Romagnoli Gente Que vergonha Dos mesmos criadores Janelca no Galo E Guzmã no Cruzeiro Romagnoli no Bahia Meu Jesus Enfim Ed Vamos seguir Contigo aí Meu caro Tem chance De ter jogado Esse jogo Do ano 2000 E o aí O Romagnoli É Ou ele estava fora Não estava na aula É pode ser Mas depois A gente pesquisa com o Gal Vai lá Ed É ele estava Opa vamos lá então Pois é Vai Não só para dizer o seguinte Que a gente sabe Que o Atlético Vai decidir em casa Contra o São Lourenço O primeiro jogo Certamente vai ser Na Argentina E os jogos serão Daqui a praticamente Dois meses Um pouco mais Inclusive que dois meses Estão previstos Para os dias 14 e 21 de agosto Os jogos de ida E volta Das oitavas de final Da Copa Libertadores A gente até destacou Isso ontem Na transmissão Se abra Estava O Rafa Lélio Breno Ouvinte ligado com a gente Aqui no Tempo Esportes O que é importante Para o Atlético Porque dá tempo Certamente Quem sabe O Otávio já está de volta Fica a expectativa também Sobre o Rubens E o Paulo Vítor Esses inclusive Devem voltar Bem antes que o Otávio E aí já vai ter O Bernard disponível Inclusive já adaptado Porque a partir do dia 10 Ele já pode entrar em campo Com a camisa do Atlético Fica também a expectativa Sobre o Júnior Alonso Que falta ser anunciado E confirmado pelo Atlético A gente sabe Que está tudo encaminhado Inclusive ontem Ele até postou Uma foto Que deu aquela Aquele rebuliço Nas redes sociais Tomando aquele chimarrão Em frente A churrasqueira Segurando uma cuia Rafa Com o símbolo do galo Mensagem mais Clara do que essa Não precisa né mestre Nem subliminar É mais né Fred Foi nem direta não Foi diretaça né Eu não sei se era chimarrão Ou se era tererê O Paraguai eles bebem Muito tererê Por conta do calor Devia ser o tererê Mais geladinho É geladinho No frio Ou no calorzinho Assim é melhor tererê O chimarrão é mais pro Calorzinho Pro frio mesmo Mas tem quem beba chimarrão No calor também É mesmo Não é frio até quente Ah muita loucura Que aquilo ali desce Queimando o estômago Garota Aquilo ali é perigoso Ô Lélio Eu achei as fichas técnicas Dos jogos aí Do galo contra o São Lourenço Lá nos anos 2000 Opa Romagnoli esteve em campo No 4x3 do galo E entrou no lugar Do Quinteiros No 3x2 Então Romagnoli Jogou sim Contra o Atlético Lá nos anos 2000 Era um baixinho Bom de bola Era um baixinho Você quer a ficha completa? Sempre bom Tem um TBT Não é quinta-feira O Divaldo gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta de passar uma raiva Né Lélio E nessa Mercosul O Atlético eliminou o Boca Que era o campeão Da Libertadores Foi isso mesmo Só pra lembrar 3 de agosto de 2000 São Lourenço 3, 4 para o galo Vai ouvindo aí O Breno Galante Veloso Entrou o Kleber No lugar dele Mancini Gilberto Silva Caçapa Ronildo Meu Deus Valdir O bigode Depois entrou o galo Clayson Valdir e o Toddyn Ah o Toddyn Desculpa Aí o Clayson Deu lugar ao Caico Lincoln Ramon Marques E André O André Que fez um gol Inclusive contra o Boca Lá no jogo contra o Boca Né? Do meio da rua Técnico Carlos Alberto Parreira Que isso Olha aí Sabe quem que tava No São Lourenço Nesse jogo também Breno Galante Cudecas cara Louco Abreu Era o atacante Era o centroavante Do San Lourenço De Oscar Ruggeri Breno Galante Nossa eu lembro Por causa do Ruggeri Que foi O Ruggeri Aquele que foi Que começou a confusão Na final da Comembol De 97 Ele mesmo Era o técnico Do Lanús Campeão Do mundo Em 86 Graças A mão Da FIFA Mano de Deus Lélio Por favor Breno Desculpa Você tava falando Bom time Esse do Atlético Sim Muito bom Esse time Dos anos 2000 O Atlético Vinha de 99 Vice-campeão Brasileiro Depois fez aquela Campanha também Em 2001 Foram Bons confrontos Que a gente viu Com essa turma Agora A realidade Eu acho que o Atlético Hoje é favorito Volto a dizer isso Mas a gente tem que ter Um respeito tremendo Pelo São Lourenço Concordo com o Lélio E também porque Tem muita coisa Ainda pra acontecer Nessa distância Que me preocupa Sabe Rafa Não pelo lado do Atlético Eu acho que é pelo lado Do adversário Se fosse hoje Eu acho que seria melhor Para o Atlético Dois meses aí Dá tempo Do São Lourenço Se preparar Estudar o time do Atlético E tudo mais Né Mas Vamos ver Talvez o outro lado A gente vai ter só Um determinado momento Vão ter só brasileiros Não sei se vocês viram isso aí Vocês estão projetando também Né Mas Eu acho que do outro lado Lá vamos ter São Paulo e Palmeiras Pode ter Depois Palmeiras e Flamengo O outro lado Da Libertadores A outra chave Ficou toda brasileira Né É Mas o Botafogo e Palmeiras Jogam entre eles Um já mata o outro Um já vai embora Se o Grêmio ficar em segundo Do lado de cá É pra pegar o Fluminense Já de cara Aí também já vai um embora Então é Eu acho que Pegar os Aquela coisa que a gente fala Copa Libertadores Tem muito o que escolher Vai 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 só piorando a coisa Eu acho que primeiro Esse confronto River Plate e Tagéres Pode complicar Pro River Também Não só pelo Tagéres Ser um bom time Confronto argentino Os caras lá estão acostumados Então o River Pra mim É um dos melhores times Pra mim e pra todo mundo É um dos melhores times Da Libertadores Que pode complicar Pra muita gente O Tagéres é um confronto argentino Um confronto direto lá Caseiro Os caras estão acostumados Não tem essa coisa De River e tal Eles já estão acostumados No campeonato argentino Então pode complicar E pro Atlético O San Lorenzo É um time que deixou O Independiente Del Valle Pra trás No grupo inclusive Ficou atrás do Palmeiras O que já era esperado também Agora é um time argentino É um time complicado É um time pesado O Atlético é favorito Principalmente por decidir em casa Mas Facilidade na Libertadores É uma palavra que não se encaixa Ó, peguei um retrospecto aqui De Tagéres e River Pensando no lado da chave Do Atlético, pessoal 2022 Tagéres ganhou os dois jogos Do River Plate No campeonato argentino 1x0 em casa 1x0 no Monumental de Nunes Depois 2x1 Tagéres no River Plate No campeonato Na primeira parte do campeonato Ano passado 2x1 Tagéres Na volta Na Copa da Argentina 1x0 Tagéres Ou seja Quatro vitórias Do Tagéres Em quatro jogos Aqui nesse retrospecto Eu tô passando, tá? Aí o River Vai ganhar a primeira No No dia No dia Oito de Outubro do ano passado 1x0 Famoso jogo apertado ali Ganha uma do Tagéres E neste ano de 2024 Já tivemos um confronto Pela Copa da Liga Argentina Terminou 2x2 No retrospecto geral Hã? Que isso, hein? É, ué E aqui No retrospecto geral O Tagéres é Um freguês do River Números gerais aqui 43 jogos 20 vitórias do River 11 empates E 12 do Tagéres Mas nos últimos jogos O Tagéres Com perdão Trocar de janta O River Plate E o Tagéres Nesse momento É o vice-líder Do campeonato argentino Bem que tem quatro jogos Só disputados Mas o Racing lidera O Tagéres é o segundo E o River é o terceiro O San Lorenzo O adversário do Galo Aí nas oitavas É o vigésimo segundo Colocado com um ponto Lá, né? 28 times A fórmula é toda diferente Tem time aqui Que disputou três jogos Dois jogos Quatro jogos É aquela beleza, né? Tá no início ainda No início Só o pessoal da live Voltando aí pra tela Por favor Essa arte aí Dos chaveamentos, né? Do chaveamento ali Do lado do Atlético É o lado esquerdo San Lorenzo e Atlético Então a definição ainda Do segundo colocado Do Grupo C Contra o Fluminense Aliás, o Fluminense Assim, numa boa Atual campeão Da Comembol Libertadores Mas eu não tô sentindo Firmeza no Fluminense Dessa temporada De 2024, viu? Esse jogo de sábado Mesmo contra o Juventude O Fábio entregando A paçoca num lance Que ele costuma paçocar Acho que o problema maior Ele foi o Fábio Inclusive, de novo, né? De novo Já não é a primeira, né? Que o Fábio vai sair jogando É aquela coisa O Fernando Diniz Que é jogado dessa forma, né? Toca pra lá Toca pra lá Tentou implementar Isso na seleção brasileira E tal Às vezes não dá certo E aí quando não dá certo A coisa complica Porque tá na cara do gol Eu também não tô sentindo Essa firmeza toda No Fluminense esse ano não, viu? Ó, e opinião minha, tá? Entre Colo Colo e o Júnior Barranquilha E, assim, não acho Os times muito fortes, não Mas eu acho que o Júnior Tem mais bola que o Colo Colo Cara, o campeonato chileno Tá um negócio medonho O Colo Colo Não deve ter melhorado muito Do ano passado, não Porque tomou uma sapecada lá, lembra? Não, o que que falou? Aqui, na verdade, né? Tomou do América 5x1 Foi em 2x1 lá pro América E aqui acho que foi uns 4x1 5x1 Foi gol atrás de gol A espinha dorsal do time Parece que é a mesma Agora, é... O time é muito limitado Quem falou, Lélio? Foi você que trouxe a informação Que o Colo Colo Tinha passado, acho que Com uma das menores pontuações Pra próxima fase Foi o Bruno Garcias É, foi o chileno, né? Com 6 pontos É que o Colo Colo Se classificou Cara, é muito pouco, velho Muito pouco Um time classificar com 6 pontos É a conta da conta do chá E nos critérios É que ele passou E o Serro Portenho ficou Porque 6 pontos Pra ambos aqui É um terço dos pontos É, ué Disputados Meu pai de misericórdia, viu? Você tá maluco Bom, Colo Colo Classificado, então Tá do mesmo lado Da chave do Atlético Ed, pra gente Dar sequência Nesse primeiro tempo Do Atlético Aqui no programa Já falamos de Libertadores Qual a próxima pauta, Edivaldo? Uai, falar um pouquinho Então sobre o empate Ontem, né? Contra o Bahia O Atlético saiu na frente Com um golaço De falta do Hulk Aliás, na saída do campo O Hulk tava ali com gelo Na parte do joelho E também na posterior Da coxa esquerda Ele disse que Quando bateu a falta Começou a sentir uma dorzinha E na sequência Quando o Vargas Já estava em campo Ele acaba sentindo Um pouco mais E a gente aguarda Pra saber se Se é algo grave ou não Ali na musculatura Do jogador do Atlético Hulk Que marcou um golaço De falta ontem O Marcos Felipe Até pulou, viu? Mas foi bom A mão dele Não encostar na bola Viu, Rafa? Porque foi realmente Uma bomba Quase que furou a rede Literalmente Mas na sequência Quem diria, hein? Ademir Recebe a bola Pela direita Faz aquilo Que ele sempre faz Corta E manda a bola No ângulo direito Do goleiro Everson Vi muita gente, Rafa Falando que O Everson falhou Honestamente Eu acho que era Uma bola indefensável Respeito até Quem pensa ao contrário Mas acho que o Everson Não tinha como Fazer muita coisa Naquele lance não, viu? Agora E o lance polêmico do jogo? Foi pênalti? Você abre Pois é O Bruno Arleu Que estava pitando o jogo Eu não acho que foi pênalti Ponto Agora O Bruno Arleu Cinco minutos antes Daquele lance Ele deu Eu falei isso na transmissão Eu falei Pô, o cara acabou De dar uma falta Exatamente igual Exatamente igual Não foi Mas bateu no braço Involuntariamente A bola bate no chão E bate no cotovelo Do jogador do Bahia Fora da área Beleza Ele foi lá e parou o jogo Dentro da área Não Não foi pênalti Eu acho que aí é o seguinte Eu não daria a falta E não daria o pênalti Pra mim Os dois toques Eu não daria Mas se você usou Um critério pra um Você vai lá E usa o mesmo critério Pro outro Por que que fora da área E dentro da área não é? Qual é o problema? É porque é pênalti? Não pode? Pode Se marcou fora Tem que marcar dentro Aí eu acho que tem que marcar Então Pra mim Não foi pênalti Mas teria marcado Pelo critério do Bruno Arleu Breno Você estava perto do lance também Achou que foi pênalti É mais uma questão de critério Ou da falta dele Porque o próprio Bruno Arleu Ele deu um pênalti Contra o Atlético Ano passado Num jogo contra o Goiás Um lance parecido Que a bola pega no braço Do Arana Ah bom É só pra lembrar E ô Breno O que me mata é o seguinte Não é só a falta de critério Dentro de um jogo É a falta de critério Na vida da pessoa Cara sabe Tipo assim Ah eu gosto de churrasco Mas hoje eu Virei vegetariano do nada Não mas amanhã Eu sou carnívoro de novo Eu não consigo entender isso não Viu Breno Numa boca Essa foi boa hein Rafa Gostou? Olha eu só vou lhe dizer o seguinte Se fosse ao contrário Marcaria pênalti contra o Atlético Não tem dúvida nenhuma Se tivesse batido na mão Do jogador do Atlético Eu não tenho dúvida nenhuma Que seria pênalti Contra o Atlético Mas enfim A gente está vendo aí Mesmo com o VAR Com tudo mais Algumas decisões Que a gente fica ainda Sem saber o motivo Por que que não consulta o VAR Por que que de uma hora É de um jeito De outra hora É de outro jeito Infelizmente nós vamos ficar aqui Reclamando ainda Porque estamos no começo do campeonato E ainda tem muita coisa para vir Então eu acho que ainda vamos ter Muito trabalho em cima disso Agora Rafa Só sobre o jogo Eu me decepcionei sinceramente Com o desempenho do Atlético ontem E eu acho que o desempenho do Atlético Já vem caindo Desde aquele primeiro tempo Contra o Fluminense Teve uma recuperada Ali em Cariacica Podia até ter virado o jogo Mas depois o time Não conseguiu manter Aí você teve jogo contra o Rosário Teve jogo contra o Penharol Contra o Sport O Caracas eu não levo em consideração Pelo nível do Caracas E o jogo contra o Bahia Eu sinto que o Atlético Está dando uma queda O fator Bom Pode ser a questão Da ausência do Otávio Que dava uma consistência Ao meio de campo Pode ser Alguns jogadores do Atlético Não estão mantendo o mesmo nível O Zarate para mim ontem Foi muito abaixo Do que eu espero o Zarate O Hulk Apesar do gol Para mim também foi abaixo Errando muitos passes Principalmente no primeiro tempo Aliás o time do Atlético ontem Foi um show de horrores No primeiro tempo Para passes Passes curtos Muito fáceis E o Atlético errando Inversão de jogadas Também errando O Atlético ontem Não conseguiu no primeiro tempo Criar uma grande oportunidade Contra o Bahia Apenas um chute ali Do Paulinho Que também não deu Nenhum trabalho Ao time do Bahia Eu senti Que o time do Atlético Teve uma queda Isso me preocupa Até por conta Desses desfalques Que nós vamos ver agora Já contra o Bragantino Ontem também A maneira com o Milito Montou o time Eu acho que o Arana Ficou muito preso De repente a gente imaginava O Batalha de Zagueiro A gente vai ver O Batalha está jogando de volante E aí você olha Tem Sarávia O Fux lá atrás Junto com o Arana O Arana se segurou mais Até vou elogiar mais uma vez O Sarávia Grande partida do Sarávia Cada vez mais Se consolidando ali Como um lateral zagueiro Do Atlético E dando uma consistência Muito boa defensivamente Mas eu acho que o Atlético Ficou devendo O Milito quando fala Que gostou muito Do Atlético ontem Do comportamento E tudo Concordo Teve intensidade Marcou alto O time do Bahia No primeiro tempo Mas quando recuperava a bola Demorava Para poder criar uma oportunidade E não criou Uma grande oportunidade Então eu não concordo Muito com o Milito Dess Que o Atlético Fez uma boa partida Uma grande partida Acho que não Merecia Acho que merecia a vitória Porque o Vargas Teve a bola do jogo Driblou o goleiro Podia ter feito o gol Pra mim Ele tentou chutar Depois eu fui ver Os melhores momentos Eu acho que ele tentou cruzar Mas de qualquer maneira Ele fez errado Porque não chutou certo E não cruzou certo Sim Enfim Eu acho que o Atlético Perde mais dois pontos Em casa Que são preciosos Já tinha sido Contra o Cruciúma Preciosa E vamos esperar Pra que nesse período Que o Kudê Kudê é o Milito Meu Deus Que o Milito vai ter aí Pra ele poder tentar Melhorar alguma coisa Porque pra mim O Atlético Tá caindo de rendimento A cada jogo Viu Rafa Lélio Gustavo Devia ter tocado a bola Pro Hulk Que tava livre Sairia na cara do gol E no mais Como o zagueiro O cara do Bahia Era pra ter sido expulso E era mesmo Direto e sem VAR Não precisaria do VAR Violentíssima jogada Do Alan Franco Diga lá Ed Pra gente fechar Eu ia acrescentar Exatamente isso Que o Lélio citou O Paulinho Se ele tivesse tocado A bola pro Hulk Eu vi o Atlético um pouco nervoso. O resultado poderia ter sido diferente. E aí se a gente observar, o atleta tá sofrendo muito porque desde a saída do Otávio contra o Penharol, ele teve que reorganizar. O Scar passou da direita, o Zaratio, às vezes não tá jogando mais ali na esquerda como ele vinha jogando, jogou o Alisson ontem. Então assim, é uma readaptação como o Lito tá tendo que fazer, por isso o time tá encontrando um pouco de dificuldade também nesse sentido. Ô Rafa, só pra fechar no pique, eu falei várias vezes ontem na transmissão, só sublinhar uma coisa que o Lery falou, disse isso várias vezes na transmissão. Às vezes a gente olha muito um lado, né? O time do Bahia, comentei com você hoje na hora do almoço ali, o Bahia não é essa baba do que há que todo mundo tava achando não, gente. Ah, o atleta vai passear, vai ganhar, é favorito. Peraí, olha o Bahia, onde é que tá na tabela? Quem vê o Bahia jogando em campo, um time muito organizado, muito consistente, com a bola ataca de uma forma rápida, muita velocidade e sem a bola, duas linhas muito claras assim dentro de campo, se fecha muito rapidamente, time bem organizado, viu, Rafa? Só não tá podendo ver time que usa vermelho, né? Aí, vermelho e branco, vermelho e preto, né? Porque o Vitória deu duas tamancadas ali na final do Bahia, não? Mais a da primeira fase e eliminado pro CRB, né? Eu acho que perdeu pro Inter também, na estreia do Brasileiro, se eu não estiver enganado. Mas o time não é esse cachorro morto também, não. Enfim, Breno Galante, a gente já tá fechando, amanhã voltamos a conversar aqui no Tempo Esportes, beleza, meu velho? É isso aí, Rafa, e que a torcida do Atlético toda fique torcendo pra que o Hulk não tenha nenhum tipo de problema, viu, Rafa? Porque eu citei aqui, pra mim o Hulk não foi bem ontem, apesar do gol mas mesmo ele não indo bem eu prefiro ele em campo do que sem ele porque é um cara que pode decidir a qualquer momento como ele mostrou ontem. Então vamos torcer muito pra que isso que ele tinha sentido é só um incômodo e que não o tire de nenhuma partida do Atlético, porque faria muita falta. Grande abraço pra vocês aí. Até amanhã. Valeu, Breno Galante Edvaldo, você volta daqui a pouquinho com mais o Galo. Combinado.